Rufo Naná Rufo Naná No fundo, na-na, a moça já dança, olha lá Ela dá show, na roda da saia, vem pra cá Vou roçar em mim, o calor me conquista Vou roçar em mim, fico louco na pista Agita, bunda, bunda A GITA BUNDA A GITA BUNDA A GITA BUNDA